O Fórum Cultural de Vila Nova de Serveira recebeu a apresentação pública do Programa Cultural Amizade Serveira Tominho 2016. A iniciativa, levada a cabo pelos dois municípios, tem uma vez mais o objetivo de quebrar barreiras entre a região minhota e galega. Estamos a falar concretamente de oito eventos que vão ser realizados. Implicam um investimento de cerca de 100 mil euros por parte das duas autarquias e o grande objetivo é destacar mesmo o trabalho árduo que as duas câmaras têm feito para desenvolver esta parceria entre as duas margens do Rio Minho. Destacando que cada vez a fronteira é mais tenue e queremos mesmo é que nos eliminem a fronteira e que nos permitam trabalhar mais próximo uma autarquia da outra. A agenda cultural e desportiva tenciona ainda alargar a programação comum às áreas educativa e social. Para tal, foram criados grupos de trabalho que já se encontram em funcionamento para definirem ações. A ideia é que os grupos de trabalho da agenda estratégica sirvan para poder realizar ou para poder transformar tudo o que a gente vai falar nesses grupos de trabalho e vai debater, tanto da parte de serveira como da parte de domínio, e seja o ponto de partida para conseguir algo grande e em comum entre as duas câmaras. No total, foram apresentadas oito atividades conjuntas que nascem de sonhos comuns e da vontade real e política das duas câmaras para que haja uma conjugação de esforços. Não há doubts, até breve. Até a próxima. Obrigado.